Qual a resposta da categoria para essa reforma administrativa do prefeito de Porto Velho? A resposta da categoria em relação ao golpe aplicado com a retirada do T5M com congelamento com fim da carreira foi que no dia 14 vai haver uma assembleia municipal com indicação de greve de 72 horas começando uma greve geral um tempo indeterminado na prefeitura a partir do dia 20. Nós convocamos e conclamamos a todos os servidores municipais, hoje tinha mais de mil pessoas que vêm na assembleia do dia 14, onde vai ser deflagrada uma greve geral começando a partir do dia 20. Segunda-feira estamos convocando todos os servidores municipais a estarem na cama às 15 horas para que não aprove o novo projeto e convocando a toda a sociedade a nos ajudar porque o prefeito acaba com a carreira dos servidores. E nós não podemos admitir que com o mês de mandato do prefeito já venha com esse chicote detonando os nossos servidores e se não bastasse também acabando com a gestão democrática que está aprovada pelo plano municipal de educação. Então nós vamos estar definindo greve a partir da terça-feira já trabalhando os pais, alunos e a sociedade. Então a partir do dia 20, greve geral, em termos determinados, até que o prefeito resolva a questão do quinqueno e volte atrás nessa decisão arbitrária. Eu sou mensagem para os servidores que estão nessa expectativa. Que enquanto a luta há esperança, que não desista, não recue, porque se você baixar a cabeça agora, o chicote vai vir em dobro. Obrigado.